Começa agora o Amanhecer da Sertão, com Agnaldo Santana, aqui, na Sertão Kijing. Está começando mais um programa na Sertão Kijing. Amanhecer da Sertão, com Agnaldo Santana. Programa Mix Musical, com Agnaldo Santana. Toda terça e quinta-feira, das duas às quatro da tarde. Aqui, na Sertão, Kijing. Amanhecer da Sertão, com Agnaldo Santana. Toda quarta-feira, das seis às sete da manhã, aqui, na Sertão Kijing. Toda sexta-feira, Agnaldo Santana apresenta os programas Estação do Forró e Estação do Brega. Das cinco às nove da noite, na rádio Kijing FM. Programa Noite Musical, com Agnaldo Santana. Todo sábado, às nove da noite, aqui, na Sertão Kijing. Pergunte do seu corpo, a essência, a razão do meu viver. Dia 17 de janeiro de 2024, né? 2024 é o ano que estamos neste momento. E no programa de hoje teremos muita coisa boa, muito forró sertanejo. E também muito forró e muita música sertaneja, né? Claro, contando com a sua valiosa participação, através do nosso WhatsApp, que é o 759-9990-8994. Este é o WhatsApp do sucesso. Fica à vontade e peça sua música, que a gente vai tocar, tá certo? Agradecendo ao nosso Deus, em primeiro lugar. E vocês que estão aí, já do outro lado do rádio, do seu som, do seu smartphone, da sua caixinha de som. Não importa, já estão aí ouvindo a nossa Sertão Kijing, né? Já são 5h21, vamos tomar o primeiro café da manhã comigo. Você sabe, quando começa o programa, a gente já toma um cafezinho, para aquecer a voz, aquecer o dia. E no meio do programa, a gente toma outro. E no final, toma mais outro ainda, para completar, para comemorar esse belo programa Amanhecer da Sertão, que é o programa mais querido aqui da Sertão Kijing, tá certo? Vamos lá, são 5h21, o pessoal já está ligado, claro. Pessoal conectado por todo o Brasil, aqui na nossa Sertão Kijing. Já abraçando aí a nossa querida rainha do rádio, né? Alô, rainha do rádio, Nelly Matos, está lá em Maceió, Alagoas. Grande Nelly também. O grande Carlos Santos, está lá em Brasília, né? Já está acordado, acorda cedo. E o Carlos Santos disse que já acordou, já está até fazendo o café dele. Manda café para nós aí, grande Carlos Santos, lá em Brasília. Outra grande ouvinte nosso é a Terezinha. Terezinha acorda cedo e já está no batente, ouvindo o nosso Amanhecer da Sertão. Terezinha, muito obrigado aí, já pela sua sintonia. E também, o seu esposo, o seu Zé do Bode. Alô, Zé Val, aqui na rua Manuel Fidelis da Silva. Grande Zé Val também, abraçando o seu Zé Lito, lá em Paragominas, no Pará. Antônio de Henrique, lá em Serrinha, nosso grande amigo. A Luciene Ferreira também, com toda a sua família. Alô, Velho Domingos, lá do alto do maninho. O Buxudo, do alto da bomba. As minhas irmãs em casa, a Silvana, Sueli, a minha mãe, Dona Maria, que já está fazendo o café para a gente tomar. E a garotinha Lorena, está aí os nossos queridos, amados ouvintes. Alô, Dungóis, Dungóis Segurança e Porteiro, lá em São Paulo. Alô, Dymário Santos. Grande Adymário, torcedor do Bahia, aqui na cidade de Kijing. O programa está apenas começando, você que não pediu sua música, não perca tempo. Peça o seu forró, quer ouvir o quê? Cobrinha, Zé de Loura, uma música sertaneja, não importa. Peça aí o seu forró, sua música sertaneja, que a gente vai passar. E sem esquecer também da minha grande amiga ouvinte, lá em Gavião, Bahia, que está ouvindo também pela primeira vez o amanhecer da sertão, que é a Madalena Alves, né? Nossa grande ouvinte das antigas, Madalena Alves, lá em Gavião, Bahia. Com seu esposo, seu Almir, tá certo? Está aí a nossa ouvinte das antigas, participando também pelo nosso amanhecer da sertão pela primeira vez, tá certo? Um abraço, Madalena Alves, em Gavião, Bahia. São 5h24, daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Vamos lá! Gavião, com rapadura! O que é João? O que é João? O que é João? Maria, me dá cá, esse martelo, nesse pedaço de trilho, só você sabe onde tá. Maria, me dá cá, essa enxada, essa força, o velanjada que eu quero amolar. O João, tu não esquece do mil pra ocupar, caviar com rapadura, pra morte nos arruçar, que a despoisa lasca a lenha pro fogo não se apagar, que a despoisa lasca a lenha pro fogo não se apagar. Oh, Maria, o que é João?